A Vila dos Pobres atende a 55 idosos, homens e mulheres em regime de internato. Para suprir as necessidades dos assistidos no campo da saúde, a diretoria vem aparelhando a entidade com estrutura para atendimentos no local. Com dinheiro do fundo do idoso, está sendo construído na Vila dos Pobres um centro de fisioterapia e terapia ocupacional com cozinha própria. Há quatro meses, a entidade inaugurou uma sala odontológica. Durante dois dias da semana, dois cirurgiões dentistas voluntários realizam atendimentos de urgência, extrações e restaurações. O consultório odontológico foi doado pela cirurgiã dentista e vice-prefeita Luciana Costa. Faz uns quatro meses foi feito, eu fiz a doação de um consultório e aí a gente, agora, o consultório está realizado, que ele está montado. Então, a gente fica muito feliz. Você, como cirurgiã dentista, sabe o quanto que esse consultório será útil aqui para a Vila dos Pobres? Inclusive, até pela dificuldade em locomover os internos até uma unidade básica. Então, o consultório já estando aqui, isso facilita muito, porque ele já recebe o tratamento dentro da própria entidade. A irmã Elisa Tites, presidente da Vila dos Pobres, destacou a importância do atendimento odontológico na entidade, uma vez que a maioria dos internos acaba apresentando problemas dentários e bucais. Feito uma campanha, além de ser um consultório que foi uma fusão de dois, uma outra dentista também doou alguma coisa importante, e nós fizemos uma campanha de um anel de um valor bom, de 5 mil reais, e esse anel rendeu para nós comprar os equipamentos que nos faltam. Tem dois dentistas voluntários, um que vem de segunda-feira e outro de sexta-feira. Qual que é a importância que a senhora pode destacar com relação a um consultório interno na instituição? Nossa, a importância é muito grande, porque a gente tinha que deslocar os internos para um postinho de saúde, um consultório dentário custava uma nota para nós. E assim não, estar dentro de casa é tudo bem mais fácil. E assim não, estar dentro de casa é tudo bem mais fácil.